Fala galera, bom dia pessoal, estou aqui minha gente, novamente para mais um vídeo Sexta-feira, tem mais um pouquinho, colocando aqui um pouco de vitamina aqui, vou enlutri aqui as mudas de picarabonha, bom pessoal, depois de 37 dias, aqui como estão as minhas meninas aqui, todas as sabias, foram plantadas aqui, foram 30 sementes, todas as 30 se germinaram tá, perfeitamente, não estão as 30 aqui porque eu fiz algumas doações, tá, eu fiz algumas doações aí, as pessoas pediram, e como vocês sabem aí eu faço muitas doações, certo, as demais, acho que umas 4 aqui eu envio lá para o sítio, para fortificar a matriz, para mim tá tirando o estaco, futuramente, as outras aqui eu vou, eu tô bem mudando daqui né, para um espaço maior porque eu já vou começar a comercializar aí, aliás, a gente já tá comercializando já, algumas coisas que foram plantadas lá no início do canal, já tá fortificando, a gente já tá comercializando, as outras que eu mandei agora, o ano passado, eu acho que daqui vai demorar mais uns 2 anos aí, para começar a frutificar, e as que eu fiz por estaca, acho que vai uns 8 meses, 9 meses, já tá frutificando aí também, e a gente já vai começar a comercializar, mas no entanto aqui eu preciso fazer um viveiro né, para tá colocando aqui, essas mudas aqui, as outras que eu tenho lá na casa da minha mãe, tá, lá, e eu preciso de um espaço maior, eu tenho mais ali, certo, e, tem ali no bolto corredor, eu tá meio longe daqui, eu vou mostrar agora, é, mas mesmo assim, eu tô espaçando muito pequeno, e eu preciso de um espaço bem maior, para, pra, para o que eu quero fazer aí que, e um, 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 uma frentezinha de loja maior, para mim tá colocando os materiais que eu vou, né, comercializar, e também, é, não vou parar também de tá produzindo aí, as mudas, né, que eu vou também, eu vou vender muda e sementes também vou fazer muita doação também como eu já faço agora vou fazer as doações não vou parar também de forma nenhuma e a gente vai também estar recuperando locais degradados aí as pessoas voluntárias pessoas que querem doação também para fazer doação né como eu falei e o nosso objetivo é isso aí a gente conhece o canal desde o começo aí a gente vai mostrar tá o cultivo tá aí vai germinar o plantar por estar mostrar o desenvolvimento e mostrar a frutificação logo após e o dia a dia eu não tô indo agora porque eu tava trabalhando aí trabalho no varejo há 27 anos mas agora vou investir nisso aqui é uma paixão que eu gosto muito e agora vou ter mais tempo tá para estar com vocês aí fazendo mais vídeo e tá mostrando o dia a dia tá o processo aqui no sítio e e e a comercialização vai vir muita novidade aí eu comprei o material está chegando vou estar mostrando a vocês aí algumas coisas que eu faço mas eu não vou fazer antes devido ao tempo mas agora vou ter mais tempo tá só com deus aí não tá plantando né que é bom tá se inscreveu no canal aí não esquece de apertar o sininho para receber as novidades aí compartilha deixar para que as pessoas vejam aí para o crescimento do canal do canal crescendo ajuda a gente né a gente vai fazer investimento aqui tá é isso aí só tem um bom dia tá com deus viva a natureza aí um abraço a todos tá que se inscreveu agora também um forte abraço muito obrigado tá com deus e em breve muita novidade aí pra gente